Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área novamente. Recentemente meu canal completou dois anos, acho que foi dia 13 de outubro, tem quase duas semanas. E eu queria fazer um vídeo, pensei bastante o que fazer para celebrar esses dois anos de canal. E pensando ali, pensando lá, bolei três videozinhos, um pequenininho de um minuto, envolvi até minha esposa, deve participar. Mas vai ficar legal galera, é um agradecimento, é uma diversão, muito interimento aí para vocês. Se gostarem talvez a gente faça mais, se não fica por isso mesmo. Mas a intenção é essa galera, é agradecer a presença de todos, dois anos passaram bem rápido, mas para mim foi super rápido. Eu ainda continuo me divertindo, aquela, aquele sonho de virar um youtuber famosão, acho que já passou, agora é uma diversão e distrair a mente, né? Falando trabalhos, as preocupações do dia a dia, né? Mas é isso aí galera, espero que vocês tenham, curtem o vídeo aí, se gostarem deixa um comentário aí. Compartilha com aquele pessoal lá que são amigos, é parente que passa pelo menos a situação dos vídeos, né? São três vídeos com simpósios bem parecidos, né? Vocês vão ver aí, vocês vão dar uma olhada aí, vocês vão curtir, beleza? Fica com Deus e seu amigo aqui, até mais, fui! Olá, eu sou o Fernando Rodrigo e você está no Jornal Mega. Abusos, maltratos, é assim a vida desses homens. Relatos de vítimas reais, histórias que se repetem diariamente. E cada vez mais vítimas aparecem em todo o Brasil. O Jornal Mega entrevistou algumas pessoas, veja agora os relatos dessas vítimas. Depois de um dia inteiro de trabalho, eu só queria chegar em casa, relaxar, jogar um videogame, mas ela escondeu o meu controle. Eu já estava com o controle na mão, quando ela disse, hoje não. Era um sábado de tarde, quando meus amigos vieram jogar videogame comigo. Eu já tinha pedido a permissão dela, já estava tudo certo, mas foi só ligar o videogame que as humilhações começaram. Ela dizia coisas horríveis como, seu noob, seu pc não tem flu flu, seu personagem é um lixo, mas já morreu seu palerma. Nesse dia eu fui muito humilhada, chorei muito. Dando para trás com o barulho contento, agora eu preciso perguntar sobre o papá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. São Paulo, dia 13 de outubro de 2019, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário da vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma panela. Frigideira alemã, foi de Israel, estraçária gamer que nem papel. Cabou o cabelo.